Daqui a pouquinho, iremos orar para termos um final de semana abençoado, né? Temos que elevar os nossos pensamentos, temos que praticar a oração. Poxa pra nós, vamos fazer agora, vamos fazer agora a oração. Momento da oração, momento que a gente para o programa Piracicaba agora, junto com você de casa, independente da sua religião, independente do seu credo. Temos que orar, temos que crer em Deus, as moradas de Deus. Tem muitas moradas, né? São muitas religiões. Que bom! Toda religião converte ao Deus único, ao nosso Deus, ao nosso Criador. E devemos sempre agradecer a oportunidade de ter uma religião, de ter a fé, de acreditar em Deus. E aqui no programa Piracicaba agora, nós temos essa prática de parar o programa e elevar os pensamentos. Vamos orar. Vamos orar, vamos entrar em oração. Eu peço que o Senhor e a Senhora, nesse momento, se puder, que feche os olhos. Vamos conversar com Deus. E é nesse momento de oração que eu quero pedir, em nome de Suelen, a filha da Soninha, que escreveu para nós aqui. Vamos pedir, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que possa abençoar a Suelen. E vamos pedir também a Deus que abençoe todos os lares nesta sexta-feira. Sexta-feira, fim de semana. Fim de semana tem que ser abençoado. Para isso, temos que colocar a nossa fé em prática. Orando. Temos que ter calma no coração. Temos que ter paz. Focalizar em Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo. Momento de oração, momento que nós pedimos ao nosso Senhor, ao nosso Pai, ao Todo-Poderoso, que possa por nós, aqui, abençoar. Eu peço a Deus que abençoe a Suelen. Peço a Deus que abençoe o Senhor e a Senhora. Que nesse momento está em oração. Pedir a Deus que é o nosso Pai, o nosso Criador. Que possa realizar, realizar a cura. Cremos no nosso Senhor Jesus Cristo. Cremos em o nosso Senhor Jesus Cristo. Que possa, nesse momento, visitar todos os hospitais. Abençoando todos os enfermos. Peço a Deus também que possa abençoar todos os nossos idosos. Que possa proteger os nossos idosos. Pedindo a Deus que, nesse momento, através da nossa oração. A oração que eu faço junto com a Senhora que está em casa. A oração que eu faço junto com o Senhor. Que essa oração possa, através desse pedido, dessa fé colocada em prática. Que Deus possa proteger e abençoar a todos nós. A proteção divina. Pedimos a Deus. Com a proteção divina, podemos caminhar. Podemos lutar. Deus, o nosso Pai, nos protege. Cremos que, com o nosso Senhor Jesus Cristo, podemos superar as montanhas. Com o nosso Senhor Jesus Cristo, podemos superar as dificuldades. Cremos nisso. O nosso Senhor Jesus Cristo. Criador do céu e da terra. O nosso Senhor Jesus Cristo. Que por nós, que por nós foi a cruz. Que por todos nós padeceu. E ressuscitou. Ressuscitou, dando a vida. A vida da fé. A vida do acreditar que Deus está vivo. Que o nosso Senhor Jesus Cristo está por nós. Cremos. E diante disso pedimos, ó Senhor Jesus. Que o Senhor possa abençoar todos os lares. Que o Senhor possa proteger a todos. Que assim seja. Amém. Senhor Jesus. Amém.